Oi gente, boa tarde. Chegou a minha caixinha da Avon da campanha 16, tá? Meu pedido deu 253,96, tá? Vou abrir aqui pra vocês. Na verdade, eu já passei a faca aqui, ó, na lateral, só pra facilitar, porque eu tô sem o tripé, tô gravando só com uma mão. Então, pra não ficar demorado o vídeo, tá? Aqui, as proteções. Nossa, que exagero de proteção. Olha o toque. Enrolar aqui, ó. Bom, então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui o que veio, tá? Dessa vez, eu peguei só um item pra mim, tá, gente? Que é essa colônia aqui, a Traction, tá? Essa aqui é minha. Agora, o restante de tudo aqui é encomenda de cliente, tá bom? Veio aqui uma colônia Luísa Brunet Poderosa. Veio uma colônia Luísa by Luísa. Veio um bastão de base. Não lembro a cor, acho que é bege. Minha sogra. Aqui um desodorante em creme. Veio aqui uma escova, escova baratinha. Veio aqui esse porta-metades aqui, de alho e cebola. Aqui um... Aquele negócio de fazer hambúrguer. Aquela forminha, né? Aqui um kitzinho de manicure, né? De colocar cetona. Aqui, deixa eu ver o que que é esse que eu não tô lembrando. É um amaciador de carne. É de cliente. Então eu ia abrir aqui, se eu não tivesse com esse lacre. Mas tá com lacre, então eu vou deixar, tá, gente? Porque de cliente eu não posso abrir. Aí aqui veio um... É, deixa eu ver qual que é esse aqui. Um... Opa, não vai num jogo, eu acho, de vasilha. Eu tô meio com a cabeça ruim aqui pra lembrar o que que os clientes pediram. Como foi muitos itens. Deixa eu ver aqui. Ah tá, kit três panelas de micro-ondas. Bem pequeno, né, gente? É aqui... Esse aqui também é de micro-ondas. Que tava promocionada lá, né? Na revista. Aqui, ó. Também um pouquinho pequena, viu, gente? Dá um palmo só. E também uns cinco dedos, mais ou menos, de altura. Mas pelo preço até compensa, né? Foram duas. E aqui, essa forma aqui, ó. De pudim. Tá? Eles colocam aqui, é uma observação pra não caramelizar, né? Pra não derreter. Aí, aqui veio uma cinta. Não, camiseta, desculpa. Camiseta Ultra Control. É, eu acho que é uma camiseta cinta, sim, gente. Me fugiu aqui agora da memória, mas é isso mesmo. Aqui, ó. Também é de cliente, eu não posso abrir. Bom, então, esse aí foi o pedido, tá, gente? Aqui, a revista da Avon. Então, campanha 18, moda casa, campanha 18. E aqui, a Avon comigo também, da campanha 18. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do pedido, tá? Da abertura de caixa. Desculpa aí eu estar gravando assim, balançando vocês um pouco, mas... É, eu resolvi gravar assim, sem o tripé mesmo, também, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. É, que se você ainda não é inscrito também, se inscreva aí no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, tá bom? E ativa o sininho aí pra você sempre acompanhar os vídeos que eu posto. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.